Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. E as estrelas, que hoje eu descobri no seu olhar, as estrelas vão ganhar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vivesse na escuridão, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vivesse na escuridão.